Hello meus amores, tudo bem com vocês? Eu sou a Adriana Alfaro, isso aqui é o Fashion Frição e hoje eu vou falar sobre maneiras bem descoladas e fashionistas pra você usar Sleep Dress no inverno de 2020. Ficou curiosa? Vem comigo! Ei, como eu sei que você vai amar, já aproveita pra começar clicando em gostei pra mim e se inscrevendo aqui no meu canal do YouTube que a gente sempre tem vídeos novos e incríveis às terças, quintas e sábados ao meio dia com muita informação de moda pra você arrasar nos looks Bom, vamos começar falando dessa peça aqui, ó, que é o Sleep Dress, super famoso foi mega tendência há alguns anos e agora promete voltar com tudo é uma das tendências pro inverno de 2020. Eu já falei lá no meu super vídeo de tendências do inverno de 2020 vai aparecer aqui ou aqui, ó. E o Sleep Dress, ele tá voltando com tudo justamente porque ele é uma peça totalmente atemporal. Ele vem desse universo da lingerie, né, que é uma coisa mais Sleep Dress, né, realmente é a camisola, nossa camisola clássica. E aí ele já ganhou várias versões, ou seja, pode ser de seda pode ser um Sleep Dress setim, pode ser que nem esse meu aqui de veludo Na verdade, esse daqui, ó, eu comprei na sessão de camisola mesmo, da Renner, se não me engano há muitos anos e ele é midi e eu sempre uso como vestido, porque tem muita cara de vestido e é bem diferente de descolado. Mas, como a gente já tá bem acostumado a usar essa peça a graça desse vídeo é que eu vim mostrar maneiras diferentes de você usar o seu pretinho básico, o seu Sleep Dress colorido, seja lá como for o seu Sleep Dress e pra você arrasar no look no inverno de 2020. A minha primeira sugestão é você usar mais ou menos como eu tô aqui, ó, com uma camisetinha por baixo, branca ou colorida pode ser uma camiseta estampada, fica muito legal, seu Sleep Dress por cima, você joga um mix de acessórios diferentes e no pé eu acho legal apostar num tênis, ou seja, você pega essa peça que sai desse universo sensual, romântico, né, que é a questão de ser um underwear, né, ou seja, é uma peça que você usa entre quatro paredes, né, vamos ser bem claros, é uma peça que você usa pra dormir no seu quarto e aí você traz pra rua e traz ainda de um jeito muito descolado, com uma vibe mais esportiva, por isso que o tênis é tão legal, ele dá essa quebrada nesse look, então acho que é muito incrível. Você usar com camisa e pode ser até abotoada, até o último botão, assim, ó, com a golinha da camisa botuada, fechadinha, que eu acho que é a mesma coisa do tênis, a camisa, ela vai dar um ar elegante pra essa peça que é tão sensual, ao mesmo tempo, por ela tá fechada, ela passa uma cara, assim, mais de pudor, uma cara mais sofisticada, então fica muito interessante também esse look. E aí nos pés você pode colocar uma sandália, pode ser essa de frente quadrada que tá super em alta, pode ser um salto fino, pode ser um escarpão e aí você joga algo mais sensual nos pés, então é aquele look que você olha e fala, peraí, ela tá sensual? Mas não tá, mas ela tá elegante, porque a camisa dá esse toque de elegância, né, pra sua produção, então também acho muito legal. Mas se você quer o efeito oposto de algo assim mais sensual, que tal você jogar, então, um suéter por cima? Então você pode jogar um cardigan ou um suéter por cima do seu slipdryzer e ele também vai ficar muito legal, muito diferente. Eu acho que essa maneira acaba sendo muito descolada, despojada, você pode colocar uma bota alta no inverno, se for pra uma produção de outono, né, ali meia estação, que não tá tão frio, você pode colocar com esse maxi suéter e aí pode colocar uma bochinha de cano baixo ou ainda uma sandália, então você também vai brincar com essa coisa do frio, mas ao mesmo tempo tá com os pés à mostra, precisa dar um toque assim mais sensual também, ou com escarpão, ou também jogar um tênis nessa produção, fica muito legal. Eu acho que a produção mais versátil é essa com o suéter por cima, porque você pode colocar o sapato que você quiser e aí a partir do calçado o seu look vai te dar uma cara, assim, né, digamos. O calçado vai mudar o look, vai dar o tom da produção. Se for um escarpão, você fica mais sofisticada, se for um tênis, vira um look mais descolado, então é muito legal brincar com isso também. E temos uma outra peça que vem direto aí das tendências dos anos 50, que eu também fiz vídeo, vai aparecer aqui, ó, cinco tendências dos anos 50 que voltaram com tudo, essa peça é o cardigan, e ela também fica muito bem combinada com o slip dress, por quê? É uma peça que também ela dá uma ideia, assim, de um look mais recatado, você pensa em cardigan, você pensa, assim, no look mais careta, entre aspas, sabe? Então se você coloca o slip dress por baixo, nossa, fica super diferente esse coladão, sabe? Ainda mais se ele for estampado, por exemplo, um slip dress de oncinha, de zebra, ou com qualquer outra estampa, uma estampa floral, você joga o maxi cardigan, que ele tem que ser, na minha opinião, pra ficar legal, ele tem que ser da altura ali onde termina a barra do seu slip dress, ou mais comprido ainda. Caso ele seja curto, o efeito fica estranho, você vai encurtar a sua silhueta, então ele também tem que ser bem longo, bem maxi mesmo, pra dar esse efeito alongador, sem contar aqui. Vocês já sabem, né? Quem me segue aqui no canal há bastante tempo, já sabe que a regrinha de ouro é, quer ficar mais alta, linhas aqui, ó, verticais, então o cardigan faz isso. Então uma super dica também, pra você parecer mais magra aí, se você quiser parecer mais alta, é muito incrível. E o mesmo vale pra caso você queira usar com um trench coat, que é a minha próxima dica. Você pode pegar um slip dress coloridão, bem diferente, e jogar com o trench coat, que também é uma peça, que ela é muito elegante, pra mim é o casaco mais elegante do inverno, ele e o casaco de pelos são os casacos que mais fazem vista, né, digamos assim. E ele também vai dar esse efeito alongador em você. Acho legal nos pés, nesse caso, você jogar uma bota diferente, então uma bota branca, uma slouch boots, que é aquela bota enrugadinha, uma bota colorida, justamente pra você acompanhar a questão da cor, né, combinar sempre cor com cor, cor no look e cor nos pés, acho que fica muito legal, quando você não coloca só neutros na produção. Então é uma outra opção bem interessante pra você transformar aí o seu look. Eu sei também que vão ter algumas meninas que vão falar assim, ai, mas eu não quero sair de cara assim com slip dress. Então calma, também tem um look pra você, que pode ser justamente você brincar com um conjuntinho de blazer e saia, e você usa slip dress como se fosse uma blusinha, apenas deixando aparecer a rendinha do slip dress por baixo, como se fosse uma anágua, sabe, que a gente às vezes usa, usava assim antigamente, né, a gente já não usa mais, que é uma, é, como se fosse uma sainha por baixo da sua saia com final de renda. Então ele vai dar esse efeito também, também é um efeito muito sensual na produção. Você dá uma quebrada nessa coisa mais sisuda que o blazer tem, né, que o blazer passa essa coisa mais sisuda de trabalho, de poder, porque, aí quando você olha assim pro look, você fala, nossa, ela tá com uma saia com uma rendinha embaixo, tipo, aí quando a pessoa percebe que é a mesma peça, o slip dress é algo muito interessante. Você tá dando muita informação de moda na sua produção, tá mostrando que você sabe brincar de sobreposição. Então também é um look muito incrível, até pra você que não quer mostrar tanto o seu slip dress, mas quer estar na tendência. E pra terminar, a gente ainda continua com o blazer no look, porém agora a gente fecha o blazer e usa como se ele fosse um casaco abotoado mesmo, e o slip dress como se fosse só uma saia. Nesse caso, eu acho legal você brincar com cor ou estampa. Dá pra você fazer um color block, por exemplo, a cor do blazer diferente da cor do slip dress, ou um blazer neutro nude, por exemplo, ou um blazer caramelo, um blazer preto, e o slip dress colorido, ou com uma estampazinha floral, fica muito charmoso também. Então são várias maneiras novas pra você usar o slip dress. Logo que lançasse o tendente, a gente usava só o slip dress, né, com uma sandália e tal. Mas agora, deu pra reparar que a peça é muito versátil, e você pode transformar uma única peça em muitos looks diferentes, que nem vai parecer que você tá usando o mesmo slip dress que você já tem, ó, há alguns anos aí no seu clothes. E se você ainda não tem esse slip dress, você pode correr pra investir, porque já viu também, tem muita opção, você vai usar bastante, é uma peça realmente que pode multiplicar o seu guarda-roupa, e vai tá super na tendência do inverno de 2020. Espero que você tenha gostado desse vídeo, se você gostou, clica em gostei pra mim, se inscreve no meu canal do YouTube pra ficar por dentro de tudo, de moda, beleza, lifestyle, viagem, muito mais. E me conta, gente, aqui nos comentários, qual desses looks foi o seu preferido, se você tem zip dress, se você usa, se você não usa, se você gosta, se você não gosta, que eu vou amar saber e eu vou responder todo mundo, tá bom? Um beijão, até meu próximo vídeo e tchau!